Eduardo Costa, porque tem uma notícia, uma notícia quente, tensa aí, a respeito do Eduardo Costa, é o seguinte, ele foi condenado a pagar 31 mil reais e prestar serviços comunitários, ai, 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 pôs difamar, sabe quem? Ninguém menos que Fernanda Lima. Treta, treta, parece que deu ruim pro Eduardo Costa, gente, por quê? Por quê? Foi o seguinte, ele foi condenado pelo crime de difamação e terá realmente que prestar serviços comunitários por oito meses e pagar uma multa de 26 salários mínimos, o que dá em torno de 31 mil reais. Vamos entender agora o que aconteceu. Em novembro de 2018, no final de um episódio do programa Amor e Sexo, a Fernanda discutiu sobre a luta das mulheres pela libertação dos estereótipos e citou o papel das mulheres na sociedade. Além de fazer comentários, comentou a estrutura machista, racista e homofóbica que reprime homens e mulheres ao ver a publicação no Instagram, o cantor atacou a apresentadora publicamente, de acordo com o Eduardo Costa, Fernanda era uma imbecil, utilizava, olha o que ele disse, de mamata e apresentava programa pra maconheira e bandido. Meu Deus! Ele chegou a estimular que outras pessoas também atacassem a apresentadora com mensagens de ódio e ameaças. A decisão da justiça, inclusive, cita que o cantor incitou o boicote ao programa. A juíza interpretou que as consequências do crime foram gravíssimas. Os advogados do Eduardo Costa tentaram extinguir o processo ao alegar que houve pedido de desculpas e retratação. Só que, semanas depois, em outro programa da emissora, que teria feito essa retratação, mas a Fernanda não aceitou. A magistrada considerou que a retratação não ocorreu, já que o cantor não retirou o conteúdo do que foi dito, não tirou lá da internet. Acho que as pessoas perdem... Ah, não pegou pesado? As pessoas perdem na vida, muitas vezes, a grande oportunidade de ficar... Calados, quietos, cheira, cheira, cheira... É isso? É, eu concordo. Quietinhos, né? Machista. Falou demais, agora vai gastar demais. Corrado. Apesar que, tipo, 30 mil reais pra ele, não paga nem o bezerro que ele tem. Mas eu acho bom, sabe por quê? Porque ele é só pouco. Mas é pra colocar ele no lugar dele, não é por causa de dinheiro. Se é nos Estados Unidos, é um milhão de dólares. Lá as indenizações são pesadas, não é verdade? É. Lá as indenizações realmente são pesadas. Mas a moça não tá aqui ainda, meu diretor. E que retratação? Que retratação, sim. Mas outra coisa, ele falou que só maconheiro e vagabundo assistiu o programa, eu nunca vi esse programa. Hã? O que que você falou? Nada. Nossa, o tipo de gente que tá trabalhando... Nossa senhora, o tipo de gente que tá trabalhando aqui. Só maconheiro e vagabundo, eu nunca vi o programa. Mas eu achei, foi pouco pra ele, senhor. Tá bem, foi pouco.